Desce novinha, mexe novinha Vem brazando com o Kevinho nesse som Desce novinha, mexe novinha Eu já tô louco, senti a pressão Se acredita? Desce novinha Cadê as puta? Então galera, meu vídeo de hoje vai ser Cardoso Responde 3 Eu pedi as perguntas lá no meu Facebook E se você quiser participar dos próximos vídeos Me segue lá no Face, hein? E já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Eu queria divulgar um canal de amigo meu Que me brancaba, aí vou passar um pedaço do vídeo dele aqui E aí vocês conhecem o conteúdo dele Tá vendo esse bagulho aqui, ó? É a luz aqui do bagulho A primeira pergunta é do teu Vegeta Por acaso você é um Sayadinho? Mano, eu não sou o Sayadinho, tá ligado? Sou o Júlio, é nóis Aí o nome do canal dele é Júlio Cap O link do canal dele tá aqui na descrição E aqui no card, vão lá e se inscrevam no canal dele E a primeira pergunta do vídeo já é dele mesmo Tipo, ele perguntou Se eu atiraria num amigo por 100 mil reais Claro que sim Tipo, 50 mil reais ficava pra mim E 50 mil ficava com o meu amigo Aí ele fazia a cirurgia dele e ficava com o resto, entendeu? O Arthur Alves perguntou Tem que escolher um dos dois O Daniel Russo ou o Kevinho? Manda salve Salve Tipo, eu conheço o Kevinho desde 2015 Quando ele lançou a música Clima Tropical Que hoje em dia ele nem canta mais E a Dani eu conheço desde janeiro de 2016 Só que o Kevinho eu dou risada nos stories do Instagram E a Dani é no Instagram e nos vídeos do YouTube Então, vou escolher a Dani, né? O Kevinho é só nas músicas ali A Dani é nos vídeos Então a Dani O Alan Souza perguntou Música sertaneja preferida Cê acredita? Cê acredita? Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando a sarrada no ar com as amigas Tá só na maldade Acabando comigo Chega aí pra ver Jonelli Frederico Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando a sarrada no ar com as amigas Tocando o ferro Perdendo a noção É bola que cola com o bumbum no chão O Gui Souza perguntou Quem é minha crush? Manda salve Salve Tipo, eu não tenho crush tipo assim na escola, na rua assim Não tenho crush não Eu tenho mais crush no YouTube Tipo, eu tenho três crush no YouTube Que é a Dani Mas agora ela tá namorando Então deixa de lado A Caroline Silver Porque ela é bonita E tem outra aqui Tipo, sempre quando eu abro meu Instagram Tem uma foto lá Que é cada tira a foto dela Que é a Kai Vlogs Entendeu? Ela é top Então, três crush no YouTube A Fran Souza perguntou Doce ou salgado? Doce Eu gosto mais de Nutella e Twins O Felipe Souza perguntou Entre filme de comédia e de terror Você prefere qual? Ah, acho que eu prefiro de terror Porque aí tem vezes que eu tô assistindo de terror lá E é meio que engraçado Tipo, a pessoa Sabe que vai morrer Só que ela vai atrás da morte E eu fico lá Ô, sua puta Não vai aí não Você vai morrer, sua piranha Aí ela morre Ah, vai tomando cu também O Arthur Alves perguntou Como você perdeu o bebê? Eu já falei isso aí num outro vídeo meu Que tá aqui no card Tipo, eu tava lá na creche Aí eu vi a minha que eu gostava lá Cheguei nela E fui lá e bejei ela Entendeu? Foi isso aí Eu pego o filme pra diretoria Não foi isso mentido Mas foi isso aí O Matheus Kodowicz perguntou Algum fã já pediu alguma foto pra você? Manda salve, salve Tipo, não Ninguém me parou na rua E foi porque eu sei que eu tinha um canal no YouTube Mas tipo, eu já tô Até o final do ano Ano que vem Se meu canal ainda estiver dando certo Eu tô precisando de lançar umas camisetas Tô tipo, tá andando na rua E tem meu nome atrás E aí acho que o povo vai me reconhecer E ele e o Lucas Oliveira Perguntou Qual minha meta pra esse ano? Manda salve, salve Tipo Como eu já tô com quase 1600 inscritos Até o final do ano Eu quero que meu canal chegue até 2000 inscritos Tomara que chegue É meu Eu quero que chegue até lá E de visualização Como eu tô quase com 200 mil Eu quero que chegue até uns 230 mil Visualização do canal A Fran Souza perguntou Em quem youtuber eu me inspiro? Tipo Hoje em dia eu me inspiro no Whindersson Porque o vídeo dele é engraçado Tem as paródias lá Que agora eu tô lançando paródias no meu canal E no Felipe Neto Porque o Felipe Neto fala de tudo E faz sucesso Então eu te pego os dois Porque eu sou fã dos dois Então eu me inspiro nos dois A Fran Souza perguntou Já pensou em desistir no canal? Já Qual foi sua maior dificuldade com o canal? Agora Porque tipo Como eu decidi postar mais vídeos no canal Tipo Dois por semana Não tá enviando pra todos os inscritos Tipo Eu tava pegando 200, 300 views Entendeu? Que é o máximo Só que agora tá pegando Tipo 80, 70 Tipo Mínimo Aí tem uns vídeos que eu consigo Fazer e subir Tipo Enviar pra muitas pessoas Aí acaba pegando Tipo 300, 400, 500 views Então tá dando certo Eu vou continuar postando mais vídeos aqui no canal Até o final do ano Entendeu? O Alisson Maia perguntou Qual música de funk você tá mais escutando? Abusadamente O Felipe Souza perguntou Qual foi a maior vergonha que você já passou? Tipo Eu tava andando no centro Aí eu vi uma pessoa Falei Nossa, será que é ela? Aí eu cheguei cumprimentando E não era Falei Nossa, que vergonha Tipo Eu tenho esse problema Que eu penso que uma pessoa chega na hora e não é E tem hora que eu nem cumprimento Ah, acho que não é, né? O João Gabriel perguntou O que você faz quando não está gravando? Manda um salve aí Salve Quando eu não estou gravando Ou eu limpo a casa Porque eu sou obrigado Ou eu fico fazendo lição de escola Pra conseguir nota Entendeu? Ou eu fico assistindo um vídeo no Youtube Ou no Netflix Uma série lá Um filme Ou eu fico jogando no PC Online e offline Entendeu? Essas coisas aí Ou Instagram também Fico vendo os stories famosos lá Dani, Kevinho Entendeu? O Gleison Santos perguntou O que tem feito que ele ser um Youtuber? Tipo Em 2015 eu já queria criar um canal Porque tipo Eu não fazia nada em casa E eu queria fazer alguma coisa Pra ser reconhecido Eu falei Ah, vou criar um canal Aí em 2016 eu criei um canal E hoje em dia Eu já sou um pouco conhecido Pelos amigos E daqui uns anos Eu quero ser um pouco mais conhecido Ser alguém na vida Entendeu? A França Osa perguntou Uma música que tem resumo Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você E aguardem Vai ter parada dessa música Eu já tô com a gente inscrito Eu só vou gravar E tentar postar aí nesse mesmo canal Postar agora em Outubro No canal Tipo, claro que eu vou escolher o Whindersson Porque o Whindersson é mais comédia É mais paródia Agora o Lucas Neto é mais conteúdo infantil Tipo, tem vídeo dele que ele posta lá Tipo, de 30 minutos Tipo, achei um tesouro escondido Alguma coisa assim Falei, nossa, não vou assistir esse vídeo todo não Chega na metade do vídeo e já sai Porque ele fala aí Ah, muita coisa de criança Muita coisa que eu vejo que é fake Mas ele quer fazer pras crianças lá Ah, nem vou assistir tudo não Eu prefiro o Whindersson, entendeu? Então, galera O vídeo foi esse mês E se você gostar do vídeo Deixa seu like E se inscreve aqui no canal, hein? E não esqueça de ativar o sininho Se você não for postar o vídeo novo Vai chegar na descrição aí E minha dente de sete Tô aqui na tela E aqui na descrição Então, até o próximo vídeo Tchau, fui! Se acredita? Vem novinha Vai mexendo a cinturinha Chama suas amiguinhas E vai descendo nesse raga funk Vem novinha Vem mexendo a cinturinha Chama suas amiguinhas